Um casal e os dois filhos se envolveram em um acidente grave na BR-101 em Itamaraju, extremo sul da Bahia. Esse acidente aconteceu em um trecho que liga os municípios de Itamaraju e Itabela. Olha as imagens aí pra você. Olha aí a imagem do SAMU fazendo atendimento às vítimas. Segundo moradores da região, o motorista do veículo que tinha a placa de porto seguro perdeu o controle da direção numa curva, saiu da pista e capotou. O carro era conduzido por Osni João, de 41 anos. Estavam com ele a esposa e os filhos do casal, duas crianças aparentando 5 e 10 anos de idade. Olha o estado em que o carro ficou, olha a bagaceira. Amassada, uma latinha amassada, praticamente. Contaram com a solidariedade de populares que passaram por aí e ajudaram a prestar o socorro. Agora o motorista e a criança, por sorte as crianças não tiveram ferimentos. Agora a mulher, Lucimar Alves da Silva, de 47 anos, ficou presa nas ferragens, foi atendida pelo SAMU e encaminhada para o Hospital Municipal de Itamaraju. O estado de saúde dela não foi divulgado. Olha o estado em que o carro ficou. A rapidez do atendimento do SAMU colaborou para o bem-estar dessas três vítimas. E aí a mulher agora está no hospital. Meio dia e um agora, um homem foi assassinado a caminho do trabalho, bairro de Periperi, subúrbio ferroviário da capital baiana. Isso foi no início da manhã de hoje. A nossa repórter Iula Braga tem as informações. O crime foi por volta das 6 da manhã, aqui na rua Doutor Almeida, no bairro de Periperi. Era esse o caminho que a vítima fazia todos os dias para ir ao trabalho. Inclusive, foi assim que ela foi morta. Passava aqui por esta calçada, o Cristiano Cassimiro dos Santos, de 32 anos, estava a caminho do ponto de ônibus para mais um dia de trabalho, quando foi morto. Segundo a polícia, através de testemunhas, teve informações de que dois homens passaram por aqui em uma moto, nem chegaram a descer na motocicleta, o que estava na garupa, fez diversos disparos contra a vítima. Ele era casado e deixa um filho de dois anos. A polícia ainda vai investigar a autoria deste assassinato. Mas a motivação já existe uma suspeita. Ele teria um relacionamento fora do casamento e isso pode ter motivado o crime. O trabalhador ia, inclusive, com o crachá pendurado no pescoço, para o trabalho, e não tinha envolvimento com o tráfico, nem com o uso de drogas. E foi assassinado brutalmente por um traficante de drogas, já que ele se envolvia amorosamente com a ex-mulher desse traficante. O helicóptero da Record Bahia sobrevoou a área minutos depois do crime. A atitude covarde dos bandidos chocou os moradores do bairro e deixou a família da vítima desamparada. Essa pessoa vai trabalhando, sabe se chega. Como não pode ser uma coisa dessa aí, entendeu? Como pode ser um acidente. Aí tem que se apegar muito a Deus, muito a Deus, porque... Rapaz, que coisa triste. Ô, Calil, já é difícil para a gente entender a crueldade dos traficantes, que se matam aí a torto e a direito, matam o usuário que está devendo, ou matam o rival porque quer tomar a boca de fumo. Já é difícil entender como a vida vale nada hoje em dia. Agora, esses outros casos nos deixam ainda mais chocados. O homem não tinha envolvimento com o tráfico. Não diretamente. Parece que namorava a ex-mulher do traficante. Não é a mulher. É a ex-mulher. O cara não gostou porque, né, deve ser tudo propriedade dele. Foi lá e matou o cara. Trinta e poucos anos de idade, pai de família, trabalhador, Calil. Boa tarde, Jéssica. Um abraço para você, um abraço para o telespectador do Bahia no ar. O rapaz de 32 anos, Cristiano Cassimiro, saia de casa por volta das 6 horas da manhã com um crachá no peito, conforme mesmo disse o delegado Cláudio Oliveira. Você vê aí a foto do crachá da vítima. Isso foi em peri-peri hoje, às 6 horas da manhã. Agora, é um crime passional executado por um traficante que não aceitava o relacionamento dele com a ex-mulher do traficante. Aí eu fico a me perguntar, né, vai ser crime passional relacionado com o tráfico de drogas? Porque, na realidade, o Cristiano não era usuário, não tinha relação direta com a criminalidade. Mas a partir do momento que se envolveu com a mulher que já foi companheira de um traficante, aí, indiretamente, sem ele mesmo saber, ele está envolvido. Porque se relacionou com uma ex-mulher de um traficante. Eu não sei mais o que pensar, não, viu, Jéssica. A minha cabeça hoje está completamente atônita com relação a esses crimes que a gente tenta entender, tenta achar um fio de meado e não consegue. Foi você tente agora, Calino, entender esse outro crime. Pode voltar pra mim. Você vai ver com uma crueldade, está em todo lugar. A gente falou outro dia, ontem, aqui, da capital baiana, de um bebê abandonado num ponto de ônibus, dentro de uma caixa de sapato. A gente mostrou ontem aqui esse caso. Pode adiantar, viu, JP? A gente mostrou aqui em Salvador. Só que na zona rural de Feira de Santana, um recém-nascido teria sido morto pela própria mãe. Teria sido vítima da própria mãe logo depois do parto. Esse menininho, esse bebê, essa criança, foi estrangulada e abandonada dentro de um cesto. Olha que história trágica. Bota no ar, por favor. O garoto de nove anos é o mais velho dos três filhos de Francineide e Suzarte da Silva, de 29 anos. Ele ficou em estado de choque ao ver o irmão morto. A principal suspeita do crime é a mãe. Segundo os vizinhos, ela estava grávida do quarto filho, mas manteve segredo, mesmo com a desconfiança de parentes e amigos. Francineide deu à luz no último domingo e disse que o bebê estaria morto. Mas o irmão afirma ter ouvido o choro da criança antes dela ser encontrada. Eu corri para falar com alguém e ela me deu um tapa. O corpo do bebê foi encontrado em um cesto de roupas. Essa é a casa onde o Francineide mora, com os pais e com os filhos. E foi nesse quarto onde tudo aconteceu. Dona Júlia é a avó dela e foi a pessoa que encontrou a criança. Onde é que a criança estava? Mostra aqui dentro pra gente. Estava aqui dentro, ó. Aqui dentro. Um saco. Um, dois sacos. Nós tiramos os sacos, tiramos os panos, tiramos os sacos, ali os outros panos que eu dei no chão. Vou pegar pra lavar. Aí quando eu peguei no saco, eu vi o saco pesado e falei, rita minha filha, tá aqui dentro. Este irmão de Francineide não quis ser identificado, mas contou que a irmã já havia agido assim antes. Minha mãe encontrou muitas vezes aí uma garrafa com um bocado de coisa dentro, chá bravo que ela fazia, entendeu? Aí ela sempre jogava fora, não deixava. Esse chá era pra quê? Abortar. A família mora numa chácara, no distrito de Maria Quitéria, município de Feira de Santana. Os parentes estão abalados com o que aconteceu. É, como é que dizem? Assim, triste, não esperava, aconteceu. Francineide foi trazida pelos parentes para o hospital da mulher aqui em Feira de Santana. Ela foi autuada em flagrante pela polícia e está custodiada. Quando receber alta, vai para o presídio feminino na cidade. Francineide deve responder por infanticídio, ou seja, o crime de uma mãe matar o filho recém-nascido e pode pegar de dois a seis anos de prisão. Como se não fosse traje com a mãe matar o próprio filho, a polícia começou a ouvir ontem testemunhas do caso do jovem que matou o próprio pai a facadas e ainda atingiu a mãe aqui em Salvador. Durante a tarde, amigos da família de Sherlan Doria, de 18 anos, estiveram no departamento de homicídios e proteção à pessoa, no bairro da Pituba, para prestar depoimento. Todos ainda estão assustados com o crime. Chocou a comunidade toda, 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 até hoje estão sem saber, hoje até hoje estão sem saber o porquê veio acontecer isso. O pai dele era um pobre de Cristo, o pai dele era uma pessoa querida no bairro, todo mundo gostava, entendeu? Ele fazia de tudo pelos vizinhos, fazia de tudo pelos amigos dele, era uma pessoa que não era de confusão, não era de estar envolvendo ninguém em problema, era uma pessoa decente, muito decente mesmo. Para mim foi uma surpresa isso que ele fez, que eu não vi motivo nenhum, assim, aparentemente, mas o pai até se dava bem, se brigava lá dentro de casa, que ninguém sabia, né, não estava lá para ver, mas aparentemente eles eram ótimos. Ele agiu dessa maneira, sozinho, assim, espontaneamente, alguma coisa aconteceu, né, na mente dele, normal ele não estava, normal não estava, porque eu vi na hora que pegaram ele, na hora que ele se entregou, eu vi tudo. E ele estava muito pálido, muito abatido, não encarava ninguém. O crime aconteceu no último dia 21, no bairro de Vila Canária. Sherlan matou o próprio pai, Edenildo Santos Andrade, enquanto ele dormia dentro de casa. Foram 19 facadas. O jovem ainda golpeou a mãe com um garfo no pescoço e ela só conseguiu se salvar com a ajuda dos vizinhos. Na ocasião, o acusado disse que teve alucinações antes de cometer o assassinato. Sherlan foi preso em flagrante e vai responder por homicídio e tentativa de homicídio. Ele segue custodiado no complexo policial da Baixa do Fiscal. Em depoimento, o jovem afirmou ter um bom relacionamento com a família e que matou o pai depois de consumir uma grande quantidade de drogas. 19 facadas. Foram 19. Agora daqui a pouco você vai ouvir ao vivo aqui no Bahia Noir o que diz a adolescente de 14 anos. Olha ela aí, está aqui no estúdio. 14 anos, esfaqueada por uma colega, uma vizinha, uma menina que era a melhor amiga dela. Outra adolescente, 16 anos de idade. As duas estavam na escola quando isso aconteceu. Olha só os ferimentos. No dia seguinte a esse fato, ela veio aqui ao estúdio e vai dar a versão dela. A mãe dela vai conversar com a gente daqui a pouquinho. Meio dia e 11, uma mulher, uma senhora de 61 anos de idade, denunciou o próprio filho e outros dois homens, sabe por quê? Abuso sexual. Ainda debilitada, dona Doralice Silva Ribeiro, de 61 anos, foi à delegacia de atendimento à mulher no bairro de Brotas. Presta queixa. Ela preferiu não gravar entrevista. Tudo aconteceu por volta das 8 horas da manhã deste domingo no Parque São Cristóvão. Dona Doralice disse que foi agredida fisicamente por duas mulheres e violentada sexualmente pelo próprio filho, mas outros dois rapazes. Após a sessão de espancamento e estupro, ela procurou ajuda. Ela fez o exame e constatou que ela realmente sofreu estupro. E fomos para o Couto Maia porque ela precisava tomar as medicações ainda ontem. Eu fiquei horrorizada, eu passei muito mal, chorando por causa dela, porque estava na minha responsabilidade aquela mulher. Ela é violentada, confirmada o estupro pelo filho e mais dois delinquentes. Ela falou o seguinte, que ela descobriu algo errado sobre o filho dela e ele ameaçou ela de morte, porque ela tinha os documentos em mãos. Procurada por nossa equipe de reportagem, a delegada titular aqui da Leandro de Brotas, disse que não poderia falar com a nossa equipe, pois estava em atendimento. Rapaz, o que é isso? O próprio filho, minha gente, mais dois homens, ela descobre uma coisa errada do filho. O filho, na minha época, o filho chega até os pés da mãe e pede desculpas. O filho está fazendo a coisa errada, pede desculpa e diz que não vai fazer de novo. Eu corrijo o erro, ô Calil. Na minha época era assim, filho respeita pai, filho não desrespeita o pai. Não, esse filho acha que a mãe não tem o direito de repreendê-lo e faz uma crueldade tamanha com ela. Não só estupra a própria mãe, mas ainda leva outros dois homens para praticarem esse ato bárbaro, cruel, covarde. É verdade. Agora, quando a gente fala aqui de que a base da família, ela está perdendo a sua essência, tem gente que ainda torce o bico. Mas isso é aí um exemplo claro de que isso realmente está acontecendo. A gente é do tempo que pedia bênção à mãe, pedia bênção ao pai. A gente olhava para o pai da gente, para a mãe da gente e ele já olhava para a gente de uma forma que a gente já entendia na expressão, no olhar. E hoje você está vendo aí o sinal dos tempos, onde o próprio filho espancou e violentou a mãe e ainda chamou pessoas para fazerem essa atrocidade com essa senhora. Agora, também não adianta, né, Jéssica, a gente chegar aqui e dizer, ah, a gente tem que cobrar políticas públicas, a gente tem que cobrar mais dos nossos governantes, dos nossos políticos. Isso aí, educação, não se faz com política. Educação a gente aprende dentro de casa. Pois é, e você vai ver daqui a pouco, meio-dia e 14...